Hoje o assunto é emprego, recrutamento e seleção. Como é que você está recrutando e como é que você está procurando emprego nessa nova era? Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, hoje aqui no canal 25 de volta com a Carolina Malerba, que já é a nossa convidada aqui, constante, né? Sei lá quantas vezes já veio no Café Corporativo. Mais uma vez, seja bem-vinda, Carol. Eu agradeço o convite novamente, é sempre um prazer. É a Carol que fala bastante a respeito de RH, é uma das nossas fontes, né, quando o assunto é esse. E apresentando melhor a Carol aqui pra vocês, a Carolina Malerba, ela que é formada como Relações Públicas, ela tem pós em desenvolvimento potencial humano e quase 20 anos já de experiência em recrutamento e seleção. É engraçado que não tem idade pra isso, né, Carol? Como é que faz? Já é um tempinho, né? Tempo boa. O tempo voa. Agora me conta uma coisa, como que mudou muito nesses quase 20 anos de recrutamento e seleção, o mercado mudou? Mudou bastante, né? Antigamente o processo de recrutamento e seleção, ele era diferente, tanto a empresa, né, era uma coisa mais mecânica, era papel, o candidato também fazia busca por emprego por papel, era uma coisa, assim, totalmente diferente. Hoje em dia, a tecnologia, ela veio com tudo e veio pra ficar e vai aí pra frente. Então, assim, o processo seletivo, ele já tá diferente. As empresas estão utilizando maneiras diferentes pra conseguir captar candidatos. Então, através de plataformas, inteligência artificial, investindo mais em novidades, né, com relação a essa parte de tecnologia pra conseguir captar mais candidatos, né? E, de contrapartida, os candidatos, eles também já estão sentindo essa diferença também na hora de fazer uma busca por emprego, né? Então, a maneira de procurar emprego, ela também mudou. Então, através de sistemas, de sites, cadastros, assim, ficou totalmente diferente, né? Hoje em dia, você vai, dependendo do local que você vai, tem a vaga, você coloca o seu celular, tem o QR Code, você coloca ali, você já vai direto pra vaga, vai pra plataforma da empresa, né? E ela já tá com todos os seus dados, com todas as suas informações. Então, ali já fica muito mais prático também e você já faz parte daquele sistema daquela empresa. Você acredita que as pessoas que procuram emprego, elas evoluíram também a ponto de acompanharem essa mudança dos recrutadores ou do sistema que os recrutadores usam pra procurar emprego? Muito sim, né? Tem que adaptar, né? Tem algumas resistências, né, que acontecem. Principalmente de pessoas, talvez, mais veteranas, eu imagino. Sim, sim. Pessoas que começaram a procurar emprego há 20 anos atrás e que hoje, numa eventual troca de empresas, ainda pensam em procurar emprego da forma antiga, é isso? Sim. Há uma certa resistência, mas o candidato, ele tem que começar a se adaptar a esse novo, novo, que já não é tão novo, né? Que já vem aí de um certo tempo. Então, é muito importante fazer o quê? Estudar, entender o que está sendo buscado aí pelas empresas, quais são os sistemas novos, quais são as inovações, o que as empresas estão buscando desses candidatos. Não somente dos candidatos, mas também dos profissionais que estão trabalhando hoje em dia, né? Que é muito importante entender o que está sendo o mercado. As empresas estão cada vez mais competitivas, então é muito importante você estar a par do que está acontecendo, senão você fica pra trás, sim. Perfeito. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, dessa questão mais jovem, né? Tudo que chega de novidade, a tendência é que chegue primeiro entre os mais jovens pra depois os mais veteranos começarem a copiar também, né? A rede social é uma coisa que hoje já todo mundo tem. Há um tempo atrás era mais uma coisa de jovem, na verdade, mas todo mundo sabe usar a rede social realmente pra esse fim. E eu não estou nem falando só de LinkedIn, tá? Eu estou falando de rede social de uma maneira geral mesmo. Percebe que as pessoas, elas estão mais adaptadas a essa nova realidade que nós temos? Sim, as pessoas de maneira geral, né? Mesmo se está empregado ou não, já está mais sintonizado. Claro que alguns detalhes podem aperfeiçoar, mas já estão mais conectados aí com essa rede social mesmo, no LinkedIn, né? Que você citou. Também outras redes sociais você pode investir em network. Então as pessoas já estão mais sintonizadas, sim. E alguma dica pras pessoas em relação a essa questão de redes sociais? Porque o LinkedIn, ele é uma rede social mais profissional mesmo, né? As pessoas tendem a tratar de assuntos mais corporativos lá dentro do LinkedIn. Mas quando você fala em Instagram, a gente percebe que o Instagram, ele veio como se fosse uma rede social, vou ser redundante, tá? Bem social mesmo, né? Bem de diversão, né? Assim como o TikTok, assim como era o Facebook, agora já menos usado. O que acontece nessas redes sociais que pode facilitar ou dificultar a pessoa ser recrutada? É, eu acredito que de maneira geral a frequência, ela vai fazer a diferença também, né? Então se você está frequente no seu LinkedIn, você consegue ter acesso às vagas, você consegue investir em network, você consegue postar, você consegue curtir, você consegue ser visto, que também é importante, né? Quem é visto é lembrado. Então no Instagram é a mesma questão. Então a frequência do que essa pessoa, ela entra, ela vai fazer o investimento ali dela, da imagem dela, né? Então é muito importante. Então é a frequência ali, é claro, e o conteúdo também não pode ser algo que acaba sendo muito fora do que é a proposta, do que ela pretende aí investir e trabalhar. Eu lembro a rede social, né? A gente começou com a rede social lá no início dos anos 2000, acho que foi por volta de 2006, 2007, que surgiu o Arcut. Faz tempo, né? Faz muito tempo, isso aí a gente era criança, né? Bom, mas enfim, quando... Eu lembro até que tinha uma comunidade no Arcut, o Arcut tinha comunidades, né? Que era lá, odeio segunda-feira. E muitas... E na época já surgia esse assunto de que os recrutadores falavam assim, se eu entro numa rede social ou no Arcut do fulano e tem essa comunidade, odeio segunda-feira, eu já não quero contratar esse cara, né? Hoje existem outras maneiras, né? Hoje a gente vê muita gente no Instagram postando coisas que não é que seja besteira, mas que talvez não seja um bom cartão de visitas, é isso? É, que não agrega, né? Hoje em dia, pra você estar na rede social, acredito que você tem que agregar um certo valor, né? Não estar lá pra mais um, né? Você vai passar batido, então você tem que agregar valor, tá ali. Realmente isso é algo relevante do que você for postar, do que você for interagir, né? Com as outras pessoas. E alguma dica pra não cair nesse mar da mesmice? Ah, eu acredito que você tem que estar sempre atualizado, né? Tá vendo o que que tá acontecendo? Qual que é a novidade? O que que tem de mudança, né? Então é isso que é importante, você tá sempre aí conectado. Voltando então a falar naquela questão da gente procurar emprego, da gente sentar na frente do computador e falar assim, hoje eu preciso me recolocar, né? Vou mandar currículo, vou cair nas plataformas, vou preencher, vou me candidatar a vagas através dessas plataformas, o que mais que esse sujeito pode fazer hoje e que, enfim, que facilita a vida dele. Vamos falar em especial pra aquela pessoa que já tá há bastante tempo, estava há bastante tempo trabalhando e que se desligou agora, nesses últimos dias e caiu numa realidade que faz tempo que ela não vive, que é de desempregado. O que que você pode falar pra essa pessoa agora? Ela tem que estudar o mercado, né? O que que tá acontecendo com o mercado? O que que as empresas estão buscando? O que que tem de novo, né? Além de a gente estudar o que a gente já trabalha, a gente tem que estudar o novo. O que que tá de diferente? Quais são as inovações? Quais são as tecnologias novas? Então é muito importante você entender como que tá o mercado, né? Não adianta você, ah, eu saí do meu emprego, já vou em busca de um trabalho da maneira como eu sempre fiz. Não, tem que parar, analisar, estudar, verificar como que tá pra daí sim eu fazer uma busca aí. Não precisa ser desesperado, uma busca calma, mas certeira, né? Então é muito importante continuar estudando, atualizando. Ah, muito bom. Tá frequente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho agora e depois do intervalo eu quero que você traga algumas dessas dicas então. A gente vai mostrar alguns mercados e conforme o mercado você dá algumas dicas pra gente. Pode ser, Carol? Combinado. Então até daqui a pouco, aqui no Café. Saudações, pessoal. A dica de segurança de hoje é a proteção do sistema de áudio e vídeo dos seus computadores, principalmente notebooks. Mantenha sempre ao ligar o equipamento, o sistema de áudio e imagem do equipamento travado. Somente o liberando quando for entrar em salas digitais, chats e videoconferências. Aos mais precavidos, mantenha uma fita isolante fechando a câmera do equipamento, cobrindo totalmente. Outro ponto importante é usar várias senhas diferentes e fortes de difícil memorização para cada um dos aplicativos utilizados corriqueiramente. E sempre use sites e aplicativos com procedência confiável. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Etics e guie-se por nossa estrela. Grupo Etics. Há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça. Sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Etics. Guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do nosso Café Corporativo, hoje aqui com a Carolina Malerba, a quem eu chamo de Carol, porque já esteve aqui, está aqui no Café Corporativo mais de uma vez. E Carol, a gente falando muito a respeito aqui da possibilidade, da forma com que as pessoas procuram emprego, a gente falava aqui no intervalo que nem sempre só o veterano é conservador, né? O jovem também é conservador, né? Sim. O jovem muitas vezes ele quer manter as coisas do jeito que ele gosta, que ele está acostumado, as coisas mudam e ele meio que dá uma de velho nessa hora aí. Tem uma certa resistência, né? Conta pra gente um caso, por exemplo. Quando aconteceu a pandemia, né, em 2020, a tendência foi home office, né? Um pouco do híbrido também, que era home office e em casa. E hoje em dia, agora em 2023, tem aumentado muito as empresas que estão voltando com o trabalho 100% presencial, né? Muitas vão continuar, mas muitas já estão nesse trabalho 100% presencial. E o jovem que iniciou a carreira, né, no trabalho home office, encontra uma certa resistência aí na hora de voltar pro presencial. Ele não quer. É, tá resistente. Pois é. Mas aí, o recrutador sente isso? É, porque assim, muitas vezes o próprio candidato já coloca no currículo que ele quer o home office ou o híbrido. Então, assim, às vezes ele já vai pra uma entrevista já colocando que ele quer esse home office. ou na própria entrevista ele já deixa claro aí que a preferência dele é o home office. Então, tá encontrando aí na hora de fazer o processo seletivo que as empresas estão em busca realmente de profissionais pra estar na empresa aí 100%. E quando o sujeito fala que a preferência dele é o home office, como que o recrutador pensa? Qual é a cabeça do recrutador nessa hora? É, em alguns momentos o recrutador ele vai entender essa dinâmica, porque a gente veio, né, desse home office, ainda mais depois da pandemia. Mas ele vai mostrar pra esse candidato que a vaga ela é realmente presencial e precisa estar na empresa. Que o mercado também não é assim, do jeito que o cara quer, né? É. Na verdade é isso. O mercado ele é bastante dinâmico, né? E as pessoas elas vão se adaptando não só aos candidatos, mas à empresa também. Então a gente veio de uma pandemia, a empresa teve que se adaptar, o candidato também, né? Os funcionários também tiveram que se adaptar. E agora a gente tá voltando e todo mundo tá tendo que se adaptar. Vai trabalhando a resiliência. É, uma coisa que eu costumo dizer, que eu gosto muito de dizer, é que o jovem, ele muitas vezes ele se torna conservador também. E eu fui chamado recentemente pra fazer uma palestra numa empresa, onde depois de dois anos praticamente de pandemia, muitos trabalhadores mais jovens não queriam voltar pro presencial e se negavam. Mas por que que isso acontecia? Porque eles tinham uma vergonha até de encontrar com as pessoas, eles tinham uma certa resistência, aquela timidez do novo, né? É quase como se fosse uma criança que vai pela primeira vez pra escola. Então o jovem também, quando ele se torna conservador, ele acaba tendo a mesma dificuldade que o veterano tem. O mercado é dinâmico, tudo tem a ver com a lei da oferta e da procura. Quando você tem mais oferta de empregos do que gente querendo trabalhar, a opinião das pessoas conta mais. E quando você tem mais gente querendo trabalhar e menos oferta de emprego, então aquilo que as empresas querem conta ter um peso mais forte também. Faz sentido isso que eu tô falando, Carol? Sim, totalmente. Os candidatos, os mais jovens, eles estão na zona de conforto. Porque eles já vieram de uma geração de tecnologia, de computadores. Então assim, ele tá na zona de conforto dele. Home office pra ele é perfeito. Então ele vai sair da zona de conforto e pro presencial muda bastante. Mas você acha que a gente vai deixar de ter o home office, vai deixar de ter o híbrido, ou vai só ter um assentamento dessa proporção, um ajuste nessa proporção? Qual a sua visão? Eu acredito que a gente não vai deixar de ter, né? Eu acredito que pra cada empresa funcione de uma maneira. Tem empresas que deram muito certo no home office, outras sentiram a necessidade de voltar pro presencial, então eu acredito que uma não vai eliminar a outra. Cada um de acordo com a sua demanda, com o que sentiu que realmente fluiu. Tá bom. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar. Muitas empresas, ao longo da pandemia, elas começaram a contratar pessoas de outros estados, uma vez que tava todo mundo em home, e agora essas empresas estão voltando. Você tem sentido a dispensa desses colaboradores mais distantes pra serem substituídos por outros locais ou não? Ou isso não tá acontecendo? Eu acredito que sempre existe uma negociação, né? O funcionário, ele se deu muito bem, né? Se encaixou muito bem, não é porque tá voltando no presencial que vai ser dispensado, mas sim uma negociação pra ver até mesmo pra esse profissional vir pra cidade aonde a empresa tá localizada. Ah, isso tá acontecendo, então? Sim. Empresas trazendo gente boa de fora, porque ao longo da pandemia trabalhou com ele... E deu muito certo, né? Vale a pena fazer investimento, é isso? Tá bom. Agora, Carol, aquilo que a gente prometeu desde o primeiro bloco, que nós falamos que íamos conversar agora. Existe diferença entre procurar emprego em indústria, no comércio, em pequenas empresas, em grandes empresas? Onde há diferença e onde há similaridade? De maneira geral, o procurar emprego tá parecido, né? Então, assim, existem as tecnologias de maneira geral, então o candidato vai através de um site, aplicativo, enfim, igual eu comentei, tem a questão do QR Code. Então, assim, de maneira geral, o comércio em si também já se adaptou pra esse novo processo, né? Até mesmo quando a gente vai num restaurante, a gente já passa por esse processo de fazer o pedido, né? Não tem mais cardápio em mão. Não tem mais cardápio em papel, né? Isso. Daí você vai lá no seu QR Code, os celulares hoje em dia também com muita tecnologia. Sim. Então, assim, as pessoas já estão se acostumando e procurar emprego tá igual, né? O tudo tá voltado pra essa parte aí de inovação. A tecnologia tá cada vez mais barata. É. E, consequentemente, é mais acessível, inclusive, a pequenas empresas, não é verdade? Exatamente. Então, assim, vai e fica mais prático, né? Fica algo mais dinâmico pra empresa também e pro candidato também. Então, assim, já vi seu currículo, eu vi que não deu certo, automaticamente a minha plataforma já te envia uma mensagem dizendo que, infelizmente, naquele processo não deu certo e fica pra uma próxima oportunidade. Então, é algo muito mais rápido. Até a devolutiva, né? Até a devolutiva. É mais dinâmica. Pra marcar uma entrevista é mais rápido, a devolutiva é mais rápido. Então, assim, tá bem mais dinâmico. Mas eu acho que até nessa questão, assim, até na devolutiva, a inteligência artificial, ela vem pra facilitar. Porque antes as pessoas, muitas vezes, tinham uma dificuldade, né? Era por telefone, tinha que ligar pro candidato e falar, olha, você não foi contratado. E o candidato queria saber por quê. Você já tinha contratado uma outra pessoa, mas ele argumentava e aí, enfim, não posso fazer nada. Ficava aquela coisa chata, né? É. Às vezes, até o robô ajuda nessa hora aí, não é verdade? Exatamente. É bom que também não caia naquela falha do recrutador esquecer de avisar, né? Então, assim, automaticamente o currículo não se encaixou dentro do perfil, o robô já encaminha uma mensagem. Então, assim, não corre a falha também humana de esquecer de avisar esse candidato que, infelizmente, naquele processo não deu certo. E é bom também que dentro do sistema o currículo já é encaixado, né? Pra umas futuras oportunidades. É mais rápido, né? É mais rápido. Você sabe que, às vezes, não era nem uma falha humana, mas era um hábito da época mesmo, né? Era um hábito. Era um hábito, assim, da... Sabe aquele negócio, é o mais forte, eu tenho a vaga, né? Então, eu não preciso te dar muita satisfação, simplesmente não respondo, né? E a etiqueta hoje mostra que a empresa precisa responder, precisa dar uma devolutiva. É importante, né? O candidato, ele fica muito ansioso, né? Tá numa expectativa ali. Então, é importante dar esse feedback, independente se for negativo, é importante, né? Até pra ele poder partir pra uma próxima, né? Exatamente, não ficar preso ali. Não ficar preso. Sabe, eu vejo... Eu fui recrutador por muito tempo na empresa que eu trabalhava, né? A gente fazia recrutamento ali. Ou a segunda etapa, que era quando a empresa recrutadora mandava aquele candidato pra gente. E eu via que tinha muita gente que tava realmente numa expectativa muito positiva de conseguir a vaga, mas que, por alguma razão, tinha que dar realmente uma negativa, não era o candidato. Ou se tinha um outro candidato que se encaixava mais. E essa devolutiva é muito difícil pro humano dar, né? Principalmente quando ele percebe que vai decepcionar o candidato. Sim. A pessoa, muitas vezes, você percebe que ela deu ali o sangue pra fazer o processo seletivo. São várias etapas, você viu que a pessoa tava realmente interessada. Mas por diversos fatores, acabou não sendo aprovado, pelo menos não naquele momento, né? E também serve de aprendizado, né? Às vezes, também, aquela vaga não era pra ser sua. Então, o candidato, ele já vai se adequando aí dentro do mercado também, né? Vamos fazer mais um intervalinho? E a gente volta pra finalizar daqui a pouco no Mais Cafeína, tá? Combinado. Vamos lá, vamos chamar o Edvaldo. Olá, pessoal do Café Corporativo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma das grandes problemáticas que nós, que dependemos de serviços, é quando o nosso prestador de serviço falta. E isso faz com que toda a rotina da casa se transforme. Para isso, a cuidar existe. Nós temos um apoio com outros cuidadores, em casos de falta, em casos de qualquer acontecimento. Toda a estrutura da Cuidário se proporciona onde vamos ter a substituição imediata dessa pessoa. E faz com que sua escala sempre siga-se cumprida. O gerenciamento de escala é uma das soluções da Cuidário. Espero ter ajudado de alguma forma. E até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Carolina Maleba, que veio falar a respeito dessa questão do recrutamento e seleção. Vamos brincar até com isso, né? Nessa era moderna, né? Essa coisa aí de inteligência artificial, tecnologia e tudo. Carol, me diz uma coisa. Currículo tem... Eu lembro que quando eu recrutava, tinha algumas coisas que me irritavam muito no currículo das pessoas, que era começar o currículo de um jeito, num formato, terminar em outro, não usar letra maiúscula no... Sabe aquelas coisinhas básicas mesmo? Do português, às vezes tinha muito erro, falta de pontuação, falta de vírgula. Tem muito disso ainda ou não? Porque hoje é tudo na plataforma, né? Não tem mais o redigir quase o currículo ou ainda tem? É, você... Hoje em dia, como você comentou, vai fazer essa questão na plataforma, mas muitas vezes você vai montar o seu currículo e você vai inserir aí dentro de um site, até mesmo dentro de qualquer tipo de aplicativo que a vaga exija. Então, quando você for fazer, né, e realmente encaminhar e analisar esse currículo, tem que ver também a questão de letra, se estão todas iguais, se não tem erro de português, se seu currículo está padronizado, se não está fora, se não está... E muitas vezes o candidato, ele acha que ele tem que colocar todas as informações de onde ele trabalhou, porque ele acha que é muito importante, mas não, fica um currículo muito extenso e é cansativo para o recrutador. Então é legal a gente sempre colocar, por exemplo, em ordem de tempo, né? Por exemplo, o último trabalho, o penúltimo trabalho, o antepenúltimo... De repente, se é um cara mais veterano, assim, não precisa colocar aquele trabalho que ele foi, sabe, auxiliar de balconista se ele está procurando uma vaga na engenharia, né? Faz sentido? Exatamente, né? Serviu, ali, de aprendizado, mas hoje em dia o seu foco é outro. Você vai deixar, normalmente, as três últimas empresas e focar no que realmente você busca, né? Trocar seu objetivo, colocar o que realmente é o cargo, o seu do interesse e focar nisso, não ficar estendendo em estágios ou algumas questões que já foram aí no passado, né? Você está vendo? Olha, aí eu já cometeria esse erro, né? Se eu fosse mandar currículo 1 hoje, eu já mandaria tudo em PDF, né? Então olha só quanto que é importante a gente se atualizar a todo momento, porque o mercado muda muito, né? É bastante dinâmico, né? Vai mudando bastante. Muito bom. Carolina Malerba, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui ao Café Corporativo. Como sempre, vem e nos ajuda a formar, realmente, uma base para poder orientar nosso telespectador para que ele possa também acertar mais do que erra, né? Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Isso aí, o Café Corporativo fica por aqui hoje, você fica com a gente aqui ao longo da semana procurando, enfim, na nossa plataforma, todos os assuntos que você pensar, com certeza tem no nosso acervo lá na Café Corporativo, porque afinal a gente é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Conte com a Polix. Conte com a Polix.